O livro Lisboa, a cidade vista de fora, conta novas histórias sobre a capital portuguesa. O autor inspirou-se na perspectiva dos estrangeiros que passaram por Portugal entre 1933 e 1974. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. O fado Lisboa Antiga, cantado numa produção de Hollywood, totalmente filmada na capital portuguesa, em 1956. Anos antes, um jovem fotógrafo chamado Stanley Kubrick, com 20 anos, captava a luz de Lisboa para a revista Look. E a Divina Callas, no Apógio da Fama, cantava Atreviata no São Carlos. Tem as suas impressões de Lisboa registadas em A Cidade Vista de Fora, durante o Estado Novo. Um olhar que o autor cruza com o de espiões, diplomatas e políticos. A riqueza cultural contrasta com as políticas de colonização e o crescente isolamento do Estado Novo. O canadê periodo é extremamente interessante, porque este foi o primeiro presidente americano de dizer no. No a portuguesa colonial assets, e também de dizer que você tem que decolonize. O outro interessante periodo, acho que foi 1973, foi Henry Kissinger dizendo aos portugueses, O autor começou por estudar o papel da base aérea das lajes na guerra israelo-árabe, o embargo de petróleo que se seguiu ajudou à queda do Estado Novo. Obrigado pela preferência, muito bom dia, bom fim de semana.